Do jeito que eles olham pra ti, eu sinto que eles querem Provar do teu beijo, mas isso eles não podem Pois a cor é a minha baby, é uma baby toda Pois ter-te do meu lado, juro, mas só tô contudo Ela traz água na boca, mas olha e não toca Está fora da monta, porque ela agora é minha Pois eu passei mal bocado, não minto e ouvi fumo Pra ser o seu moço Mas agora que te tenho aqui, eu já não vou largar Eu já não vou largar, não, não Pois eu transpirei pra ter-te aqui comigo Eu não te vou largar, eu não te vou largar Porque eu provei e gostei E do jeito que elas olham pra mim, dá pra ver que não se importam Arrancar um pedaço de mim, essas mil das vezes tem Então, mas agora eu sou teu galão E já provei a noção, e hoje eu estou bué teu fã Ela traz água na boca, mas olha e não toca Está fora da monta, porque ela agora é minha Pois eu passei mal bocado, não minto e ouvi fumo Pra ser o seu moço Mas agora que te tenho aqui, eu já não vou largar Eu já não vou largar, não, não Pois eu transpirei pra ter-te aqui comigo Eu não te vou largar, eu não te vou largar Porque eu provei e gostei Mas se me provei e gostei Provei e gostei Provei e gostei Porque eu provei e gostei Provei e gostei Provei e gostei Provei e gostei Puste, 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 puste